E damos início formal aqui ao nosso Lunchtime Talk, são conversas muito, muito breves. Nós vamos terminar, impotrivelmente, às 13h45, mais minuto, menos minuto. É um prazer terem connosco este leque de convidados que estão aqui já apresentados neste dispositivo e umas regras muito básicas para os nossos participantes que nos escutam, que eu pedi ao favor de apagarem, por favor, o vosso vídeo e os vossos microfones. Portanto, quem não seja entrevistado, por favor, desligar o áudio e o vídeo durante as entrevistas. Vai haver depois um pequeno espaço para perguntas e respostas onde podem pôr os vídeos. E peço também o favor de usarem o chat para se apresentarem. Ou seja, as pessoas que estão nesta sessão e que não são os entrevistados, no chat, podem colocar quem são as vossas organizações e, inclusivamente, os vossos contactos de e-mail ou LinkedIn, se quiserem. Podem o fazer também no chat. Sem mais, eu faria aqui a apresentação de José Manuel Freire. Muito obrigada, José Manuel, por disponer de teu preciado tempo e estar aqui com nós estes três quartos de hora. José Manuel Freire, diputado e porta-voz da sanidade do Grupo Parlamentar e Socialista, da Assembleia de Madrid, da Comunidade de Madrid, e é também professor eméritos do Instituto de Salude Carlos III. Está também connosco hoje a Joana Feijó, do Healthcare Custer Portugal, que nos vem trazer um pedido de voluntários e explicar-nos o seu projeto relacionado com a SUSI, com este desafio da SUSI. Está connosco o doutor Carlos Alberto Conto da Silva, que é um conhecido gestor hospitalar que em Portugal se caracteriza por conseguir fazer das tripas de coração, para conseguir fazer quase a excelência da prestação de serviços no seu hospital, com pouquíssimos recursos, como toda a gente sabe que tem. E sempre connosco uma presença permanente nestas palestras à hora de almoço, e é uma honra tê-lo sempre aqui, a professora Adalberto Campos Fernandes, que nos vai comentar sobre as apresentações que foram aqui colocadas e abertas às questões que querem colocar uma vez mais no chat. Não posso garantir que vamos responder a todas as questões do chat, mas de certeza que as melhores questões serão apanhadas pelos nossos oradores. Sem mais, eu apresentava também aqui a doutora Rita Veloso, que já está aqui connosco. Ela vai ser entrevistada na próxima sessão, na segunda-feira, 13 de abril, onde estará também o Nuno Espanho e outros convidados. Eu aproveito que a doutora Rita Veloso tem um hospital que não tem UCI, mas podem representar, podem ser hospitais de retaguarda e podem também ter um papel a desempenhar neste desafio das UCI. E é com muito gosto que tenha aqui eu connosco também já a doutora Rita Veloso, bugal do Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Póvoa de Barcinha Vila do Coro. Bem-vindo, Rita. E sem mais, José Manuel Freire, como falávamos, te dizia de que nos pudieses tramitar um pouco o ponto de situação de España. Já passamos ou não passamos o ponto crítico. Conta-nos um pouco como está Madrid também, a tua comunidade. Em primeiro lugar, dizer-vos que todos os dias o Ministério da os dados, e dá os dados fundamentais, os seguintes dados. Casos totales, incidência acumulada por 100.000 habitantes, hospitalizaciones, número de pacientes en UCI, muertes totales, curados e casos novos. Então, com os dados de hoje, a España tem 135.032 casos acumulados. A incidência por 100.000 habitantes é de 217, e o número de pacientes hospitalizados acumulados em todo o país, na fecha de hoje, é de 59.662. De eles, 6.931 as UCI. 6.931. Logo daré porcentajes porque prevendo esta sesión, he calculado el porcentaje, cuál é o porcentaje de pacientes en UCI sobre pacientes hospitalizados. En muertes totales, hemos tenido 13.055, se contabilizan 49.437 curados, e ayer houve 4.000 casos novos. Iré por partes. Nosotros, en España, contamos como casos totales aqueles que han dado positivos ao PCR. É importante tener en cuenta. España ha feito relativo pouco número de provas em relação a outros países, por exemplo, Alemanha. E, por tanto, nos sale uma taxa, uma mortalidade mais superior a da de outros países. Há outras explicações. Parece ser, por exemplo, a idade média na Alemanha, dos casos positivos, é de 49 anos, e na España sobrepasa os 60 anos. Então, isto, em relação a evolução general, o governo transmite a ideia de que temos passado o pico, que estamos agora na meseta, e, diríamos, nos mantenemos en meseta com uma legenda pendente descendente. Eu suelo analizar os dados como os mais fiables, dado que o número de casos não é fiable, no sentido de que há casos sintomáticos, e há casos com síntomas a que não se enxerou a prova, mas um bom indicador de como vamos na epidemia é o número de pacientes hospitalizados. E o número de pacientes hospitalizados, o factor de crescimento em España, é a dizer, quantos ingresam hoje comparado aos que ingresam ayer, o 22 de março, cada dia ingresam 24% mais que o dia anterior. Pois bem, agora estamos em uma situação em que há ido baixando este porcentagem e o factor de variación, ou seja, quantos ingresam hoje respecto a ayer, está praticamente em 1. Isso em España. Em Madrid, levamos vários dias, vários dias, agora digo quantos, que tenho o gráfico, delante, levamos 4 dias em que vem a ingresar menos pacientes hoje de os que ingresavam ayer. E isto é uma boa tendência. Isso por que respeita a evolução. Em relação a as UCIs, que é o objeto da cesão, que é o porcentagem de pacientes em UCI em conjunto de España, em Cataluña, em Madrid e no País Vasco. E posso dizer que em conjunto de España o porcentagem de pacientes em UCI sobre o total hospitalizado está entre 12% e 11%. Entre 12% e 11%. Em Cataluña inicialmente era mais alta, chegou a haver un 17,7%, pero ha oscilado também nos límites do conjunto de España em torno a 11,12%. Em Madrid ha oscilado um máximo de 4,5% a um mínimo de 9,7%. Em o País Vasco ha sido mais baixo, 7, incluso 6,7% a um máximo de 11%. E este é o rango do número de pacientes em UCI em relação aos hospitalizados totales. Em definitiva, em termos de evolução da epidemia, estamos pensando que isto vai para baixo e que estamos a estar na curva descendente com todas as limitações que isto tem. Por que considero os dados de hospitalização como a melhor guia? Porque é um dado relativamente homogêneo, bem tomado, de fuente fiable, e que, contrariamente ao número de casos que depende de como se cuenten, de se contamos sintomáticos, de se contamos únicamente PCR positivos, hospitalizados tem uma definição clara, e certamente permite os hospitalizados de hoje, são os infectados de hace uns dias, mas permite seguir bastante fiable para seguir a evolução da epidemia. Não sei se queres algum comentário introductorio mais sobre isto, talvez interessante. Por tanto, José Manuel, são boas notícias que nos traes, que em Madrid, que é sido um desastre, que é sido um desastre, não tenho o dato de quantos usis temos basicamente em Madrid, porque, curiosamente, não é um tema sobre o que houve estadística. Sabemos quantos TAC, quantas ressonancias, mas camas de uzi não se colocaram. Mas os dados recentes, no dia havia disponíveis camas de uzi de adulto, 1.800 de uzi de uzi 1.800 de uzi Mas o que há esperado esse limite de uzi Estás fazendo seleções de pacientes fora de uzi ou ainda com as operações do IFEMA há capacidade? Não, o que quero comentar, as camas de uzi que estou dando são camas de uzi as passadas que havia sempre mas outras muitas que se colocaram ocupando as reanimações em cirúfano e em outros lugares. Há havido que improvisar muitas camas de UCI. UCI foi o grande embudo, o grande problema com o que se encontrou nossos médicos em os hospitais. E então, com essas condições, o dia, havia 1.852 camas, de elas ocupadas 1.659, ocupadas por Covid, por pacientes de Covid, 1.506 e pacientes intubados 1.384. Estas são... Não sei se queres que repita os dados. Não, está perfeito, porque se vê que ainda... Ou seja, que nunca chegou a passar o que aconteceu em Itália, não? Não, não temos tido... Temos tido muito apuro. Temos tido muito apuro, houve problemas, em alguns lugares para entrar na UCI. Há havido que fazer decisões destas crueles em termos de vários candidatos que entram. Mas a situação, por exemplo, o dia 2 de abril, se dieron 100 altas e únicamente houve 80 ingressos. Sim, vamos a melhor. Vamos a melhor. Há sido um cuello de botella e por isso é importante esta sección sobre UCI, porque é um dos problemas. Muito bem, muito bem. Pois, aos nossos entrevistados portugueses, eu pedi aqui uma primeira ronda de comentários muito breve. Professor Alberto Campos Fernandes, temos capacidade, as nossas UCI têm capacidade para fazer aquilo que se conseguiu fazer em Espanha ou vamos ter problemas? Bom, cumprimentar o nosso colega deputado de Madrid e felicitá-los porque parece que finalmente a esperança em Espanha começa a ganhar alguma reforma. Itália também parece estar a iniciar alguma recuperação. Portanto, eu acho que são boas notícias porque Espanha tem passado um mau bocado, não é? Muito obrigado. Relativamente à situação portuguesa, bom, os dados que saíram hoje são surpreendentemente bons. Os dados oficiais portugueses, salvo erro, apontam para uma variação de cerca de 6% de casos novos, numa dinâmica que se prolonga já por 5 dias, 6 dias, todos os dias têm havido menos crescimento que no dia anterior. Sendo assim, a serem exatos estes números, e eu sublinho esta questão que me parece que é relevante, nós chegaríamos a pouco depois da Páscoa com um crescimento que eu diria quase num. E isso responderia à pergunta que o Paulo Lunes da Abreu colocou, não teríamos de facto nenhum problema com a resposta hospitalar, nomeadamente com as OCEIs. Seríamos, aliás, na Europa, a serem exatos estes números, seríamos na Europa um caso único. Na Europa continental e também já não falo fora da Europa. e, portanto, há uma enorme expectativa de ver a próxima semana, porque com os dados disponíveis que temos hoje, oficialmente, não antevejo, e o doutor Carlos Alberto, que é presidente do grande hospital, seguramente pode complementar esta visão, mas não antevejo que as necessidades que resultem deste número de casos esgotem a nossa capacidade instalada e o reforço que, entretanto, foi feito, que é um reforço bastante significativo do ponto de vista dos equipamentos. Nós já temos hoje, não sei se já mais de uma centena e meia, provavelmente quase duas centenas de equipamentos de ventiladores, eu diria que so far so good, ou se lá a próxima semana convalide esta tendência, se assim for, nós temos motivos para estar muito orgulhosos de que o encerramento das escolas foi feito no tempo certo, de que o confinamento social foi feito no tempo certo e que o comportamento individual e coletivo dos portugueses mais uma vez deu prova de que nós somos um povo que tem, entre outras características, um grande sentido cívico e uma grande capacidade de se autodisciplinar. Mas também temos uma coisa provavelmente que eu não sei se o José Manuel Freire compreenderá ou me acompanhará, temos provavelmente um dos quatro ou cinco melhores sistemas de saúde da Europa. E nesse aspecto isso não é irrelevante porque eu incluo no sistema de saúde o dispositivo de saúde pública. Os médicos de saúde pública, os profissionais de saúde pública, os cuidados do primário, a nossa rede com todas as debilidades que são conhecidas por via das dificuldades financeiras dos últimos anos, não deixou de ser posta à prova num teste que é um teste de resiliência fortíssimo e o que é facto é que até agora nós estamos a um observatório agora das respostas europeias nos sistemas de saúde, Portugal ainda lá não estava hoje de manhã, mas eu tenho a certeza de que no final nós vamos ter a grata para aqueles que tinham dúvidas, não é? Penso que não serão muitos, porque Portugal tem um dos melhores sistemas do mundo, nunca me esqueço do diretor-geral da OMS quando o recebemos em Portugal em 2016 ter feito essa afirmação numa entrevista que deu, Portugal tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo e isso aqui pode estar a fazer toda a diferença. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Carlos Aberto? Então, muito boa tarde a todos e cumprimentar também os colegas do painel, o professor Alberto Campos Fernandes é sempre amizade e estima por ele há muito tempo, é sempre um privilégio poder partilhar estes momentos e estas reflexões. Ele falava há bocadinho que eu sou presidente de um hospital, eu sou de facto presidente de um grande hospital com poucos recursos, não é? Nós somos um dos maiores hospitais do país do ponto de vista da área que temos para assistir e da população, nós temos 5% a nossa encargo, 5% da população portuguesa está ao encargo do nosso hospital, que não é um hospital central, para o José Manuel perceber, é um hospital que está nos arredores do Porto, ou seja, é o grande hospital ao lado do grande Porto. E temos 520 mil pessoas de referência direta, o que significa uma população enorme de uma área geográfica muito grande também. E temos grandes limitações, só para vos dar nota de dois ou três indicadores, nós, o ano passado não tínhamos nenhum infecciologista no nosso hospital. O ano passado tivemos o primeiro infecciologista e este ano tivemos o segundo. E tivemos o segundo justamente em cima da pandemia. Portanto, para se perceber o que é a nossa capacidade de resposta muitas das vezes em algumas áreas que são nestas alturas de grande importância. do ponto de vista de medicina intensiva temos 4 médicos. Também percebem o que é que isto significa depois quando temos necessidade de reagir. E para dizer o quê? Para dizer que nós estávamos a trabalhar e temos estado a trabalhar com 6 camas de cuidados intensivos, estamos a alargar agora para 9 e do ponto de vista de infraestrutura física nós temos capacidade e temos estado a fazer um trabalho que daria para alargar até 20 camas de cuidados intensivos. O problema é que cuidados intensivos não é só espaços físicos, não é só instalações, é equipamentos e fundamentalmente recursos humanos. E portanto, nós, a questão dos recursos humanos ficamos claramente abaixo porque não temos capacidade de resposta para esses crescimentos. Temos visto, não por acaso, que os grandes hospitais do Porto, nomeadamente o São João, Santo António e depois ao lado Gaia e Matosinhos, têm sido os 4 hospitais que têm estado na linha da frente deste combate em maior dimensão. São, por um lado, os hospitais que têm mais capacidade do ponto de vista de recursos, mais médicos, mais enfermeiros e até serviços organizados, nomeadamente de infecciologia, e são também, deu-se essa coincidência, são também os hospitais que têm tido maior número de casos na sua área de residência. Quando olhamos para as estatísticas diárias, nós vemos que depois de Lisboa são os concelhos de Porto e Arredores, Porto, Gondomar, Gaia, Matosinhos e Maia, que aparecem na linha da frente do número de casos. E portanto, eles têm sido os hospitais que têm estado mais expostos. Portanto, dá-se essa coincidência feliz também de termos esses hospitais mais bem apatrexados para dar resposta a esta situação. E portanto, são um conjunto de fatores que têm contribuído, como dizia o professor Alberto Campos Fernandes, para aquilo que aparentam ser dados surpreendentemente positivos. Eu não queria ainda embarcar em otimismos exagerados nesta altura. Julgo que não devemos entrar em pessimismos catastróficos, nem em otimismos exagerados. Mas, a verdade é que estamos a responder. E eu daria, o José Manuel há bocadinho estava a falar das medidas, eu daria daquilo que tem sido a minha experiência, duas ou três situações que me parecem também, confirmar aquilo que o professor Alberto Campos Fernandes dizia. A boa saúde pública que nós temos em Portugal e o bom sistema de saúde que cá temos tem permitido de alguma maneira com humildade e pragmatismo perceber o que tem acontecido nos outros sítios e irmos antecipando. Por exemplo, nós estamos hoje a instalar hospitais de campanha em vários sítios e até as autarquias têm sido digamos muito ativas. Eu vi hoje em Gondomar um grande espaço que criaram no pavilhão municipal para poder ver quais situações e estamos a ver outros países ao lado onde a pandemia já vai mais avançada, vemos Espanha, vemos França, vemos Reino Unido a fazer o mesmo, ou seja, nós estamos, eu diria, com duas semanas de antecipação a fazer isto. Estamos neste momento a preparar as câmaras frigoríficas para eventual acolhimento de cadáveres no caso de ser necessário essa situação. Ainda não tivemos na prática essa necessidade, mas esse trabalho está a ser feito no sentido de preparar previamente as condições. Ao mesmo tempo foi requisitado, por exemplo, um dos meus médicos psiquiatras para passar a fazer parte da equipe de crise da ARS Norte para a saúde mental, também para preparar tudo o que lateralmente vai sendo a consequência na população a este nível. E portanto, eu diria que todo este trabalho não é uma medida isolada, mas todo este trabalho que vai sendo feito de forma consolidada faz com que o resultado seja este. E deixem-me dizer-vos uma coisa que para mim tem sido absolutamente marcante na experiência destes últimos tempos. Há aqui um hospital, eu sou, trabalhei muitos anos no Hospital Santo António, portanto o Hospital Santo António continua a ser o meu hospital do coração e portanto eu sinto uma ligação afetiva muito grande àquele hospital e tem sido um dos que está mais exposto neste momento. mas há um hospital que é o Hospital de São João que tem estado na linha da frente a todos os níveis de uma forma absolutamente notável. Primeiro, o hospital tem tido mais casos em todo o país portanto, que tem estado mais exposto a todos os níveis e tem sido um hospital pelo menos da experiência que nós temos tido que tem estado com uma partilha de conhecimento, com uma partilha de recursos e de experiências absolutamente notável nas várias áreas de infecciologia cuidados intensivos urgência laboratório os responsáveis do Hospital de São João têm estado absolutamente disponíveis para tudo isto de uma forma que um hospital como o nosso que vive com muitas limitações percebe bem a vantagem que é este trabalho em rede e portanto eu não queria deixar de registrar aqui esse facto porque é bom nestas alturas nós vermos a solidariedade a partilha e a ajuda entre a ajuda entre os colegas. Muito obrigada eu antes de dar a palavra aqui às senhoras neste nosso painel ia só ler uma pergunta para o José Manuel Freire de um dos nossos participantes que eu peço que por favor possam coloquem as perguntas no chat do Zoom e eu vou selecionando as melhores perguntas quando coloquem as perguntas apresentem-se também quem são de que organização é que fazem parte que todo este chat depois fica passa para pode ser guardado e portanto é uma forma de criar aí contactos. Eu e José Manuel a pergunta que me faz Mário García é que qual é o grado de colaboração entre público e privado ou seja a hospitalização pública e privada atualmente em Madrid como está ocorrendo essa essa colaboração tens que quitarte o mute se não te importa estás muteado todavía agora é uma pergunta políticamente complicada bom estás entre portugueses supongo que agora ninguém de España te está escutando fala tranquilamente não é por isso não tenho problemas em expressar vamos a ver teóricamente o governo o governo o governo tem todo o todo a sanidad privada ao serviço da luta contra a epidemia e por tanto as comunidades autónomas que em España são as autoridades podem ocupar escamas privadas a verdade é que na España temos a sensação de que essa colaboração essa implicação não foi todo o bom que devia ser doi um dato o viernes passado tivemos um encontro entre os portavoces de sanidad e o governo de Madrid e naquele momento nos dijeron que havia 57 camas de uvi no sector privado a verdade quando há um 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 tão importante no setor público com lista de espera para entrar em cuidados intensivos chama a atenção que em Madrid não há nada mais que 57 camas de uvi ocupadas por pacientes covid no setor privado por tanto diríamos por resumir que esta colaboración legalmente está hecha o gobierno ha obligado a tomar o mando pero depende muito de as comunidades autónomas en cada comunidade autónoma sido diferente e mi impresión en Madrid diciéndolo con términos muy educados es que podía haber sido mucho mejor puede ser mucho mejor muchas gracias muchas gracias José Manuel Freire obrigado também aos participantes pelas perguntas Rita volou-se talvez para fazer um comentário breve à situação referida em Portugal e depois passávamos então a Joana para o prato forte digamos deste Landstein Talk e ronda final de comentários Rita Boa tarde a todos o meu hospital é um hospital mais pequeno quem está em Portugal sabe o José Manuel é um hospital que não tem o CIS mas tem uma área de afluência de 150 mil habitantes o que já tem alguma expressão aquilo que da minha experiência posso partilhar convosco é que quando a rede efetivamente foi posta à prova a rede funcionou e nós com nosso hospital de referência que é o hospital de Matosinhos conseguimos aqui articular de forma a que os doentes pudessem ter os tratamentos e os cuidados necessários no sítio onde eles são melhor tratados o que é que nós fizemos o o o o o hospital de referência que o doutor Carlos Alberto já referiu está na linha da frente sempre muito disponível para receber os nossos doentes que estão a necessitar cuidados mais especializados e nós em troca recebemos os doentes que eles já trataram na fase mais aguda e que já estão estabilizados libertando a carga do hospital portanto nós fizemos aqui uma troca de doentes para que pudéssemos ajudar o hospital de referência a ficar mais livre para tratar aquilo que eles tratam melhor do que nós e nós ao mesmo tempo conseguimos encaminhar os doentes como há bocado também se falava e subscrevemos por muito boa vontade que a comunidade esteja a ter até de fazer doações por exemplo de ventiladores não tendo profissionais capazes e treinados os ventiladores por si só como dizia o doutor Carlos Alberto não funcionam só que explicar isto às vezes às pessoas é difícil porque a boa vontade o sentido de voluntarismo é grande mas depois tem que se perceber que não é só adquirir os ventiladores e entregá-los ao hospital porque as coisas depois precisam de uma estrutura nomeadamente infraestrutura física e quem conhece aqui a unidade da Pauva e Vila de Conte Sá é um hospital pequeno em instalações tem quase 200 anos e que não permite fazer por exemplo a separação segura de alguns circuitos dos doentes se nós tivermos mesmo que recorrer a espaços mais exteriores para conseguir fazer alguma separação isto para dizer que foram despedidas as mesmas coisas basicamente que aos outros hospitais em termos de áreas dedicadas à Covid mas depois na prática nós tivemos muito mais dificuldade e temos em conseguir nos organizar porque a infraestrutura para quem conhece volto a dizer é uma infraestrutura que não está sobretudo preparada damos o nosso melhor mas precisamos efetivamente que a rede funcione e é isso que eu também quero deixar claro quando precisamos da rede ela efetivamente está a funcionar e o hospital São João também como o doutor Carlos Alberto disse tem sido incansável a ajudarmos a todos nós no fundo tenho a ajudar todos aqui os hospitais com tudo o que pode e o que não pode diria mesmo tem muito Paulo obrigado Joana eu tenho aqui questões interessantíssimas no chat que me estão a enviar a mim em privado mas peço por favor para partilharem com todos as questões identificarem-se há aqui questões interessantes mas antes de avançar para as questões que reservo ao final Joana o prato-frote deste Lunchtime Talk é seu explique-nos um bocadinho o projeto porque na essência vem reforçar este enorme espírito de colaboração que está a acontecer a nível de todo o SNS português e portanto a palavra é sua Ok muito obrigada boa tarde queria cumprimentar os colegas do painel e agradecer todos os vossos comentários que foram muito interessantes e passo então a explicar o que me traz aqui hoje portanto o Health Class de Portugal é uma entidade que tem como principal objetivo agregar todos os players da cadeia de valor da área da saúde desde hospitais prestação de cuidados a startups a empresas farmacêuticas etc e o seu grande objetivo é ajudar toda esta cadeia de valores a produzir mais exportar mais a trazer cada vez mais produtos e mais serviços para o mercado nacional e internacional nesse sentido o Health Class criou há pouco tempo um subclass chamado Smart Health Network cujo objetivo é focar-se em saúde digital e dentro deste subclass nós temos estado a trabalhar no que é que poderia ser uma oferta portuguesa nacional na área da saúde digital estávamos a trabalhar nisto quando há três semanas se iniciou infelizmente durante esta pandemia e resolvemos e penso que muito bem fazer um shift do nosso trabalho e focar-nos vamos produzir serviços produtos vamos fazer projetos rápidos que possamos colocar ao serviço dos hospitais e ao serviço do Serviço Nacional de Saúde e rapidamente conseguimos junto dos nossos associados principalmente 18 entidades que se que se eu posso partilhar aqui o meu ecrã eu estava a partilhar Joana mas sim sim por favor posso partilhar partilha eu vou eu vou deixar de partilhar agora espera ok e acho que agora já podes partilhar já poderás ok então neste sentido nós este subclass começou a trabalhar no dia 17 portanto há três semanas no que é que poderíamos desenvolver em conjunto várias empresas vários hospitais várias entidades de investigação para ajudar o que se está a passar desenvolvemos três projetos que estão no seu início ok estes projetos têm um limite de um dos projetos é para estar implementado em duas semanas e o maior em três semanas começo com o projeto mais importante nós temos muita limitação de tempo tenta fazer um varrimento e centrar-te num mais importante é este que eu vou fazer exatamente vou-me focar no projeto que tem maior impacto nas UCIs como foi falado até agora um dos grandes problemas das UCIs são os recursos humanos e os equipamentos nomeadamente os ventiladores ou seja a capacidade instalada em Portugal quer de recursos humanos especializados para esta unidade quer os equipamentos nomeadamente os ventiladores é escassa e o nosso grande receio é não conseguimos fazer frente ao que para aí vem o que é que nós estamos a montar estamos a montar uma plataforma digital que vai permitir o quê? que qualquer médico que possa não ser especialista porque o que é que está a acontecer os médicos especialistas da UCIs são poucos alguns estão em quarentena alguns estão em confinamento e portanto estão até aqui para a linha da frente médicos não especialistas e médicos não estão qualificados estes médicos vão ter que operar com ventiladores e vão ter que estar na linha da frente com estes doentes com problemas graves respiratórios o que nós temos a fazer então é uma plataforma digital que muito rapidamente qualquer médico que esteja junto de um ventilador de um qualquer ventilador que nós estamos a mapear pode ligar para um número 800 qualquer coisa e é encaminhado diretamente e digitalmente para um outro médico que esteja remotamente em casa por razões de quarentena confinamento ou até exaustão que o pode acompanhar quer pelo telefone quer por imagens de vídeo como ele pode operar aquele equipamento de uma forma mais rápida e mais eficaz isto vem muito ao encontro do que a doutora Rita disse que é não basta chegar aos ventiladores porque depois não há quem saiba operar com os ventiladores ou os médicos que o sabem também têm ou que estarem em quarentena ou no back office e portanto esta solução que é muito fácil de implementação é só a questão de juntar todas estas peças tecnológicas e criar a bolsa de médicos voluntários que quando estiverem em casa nos possam ajudar a dar a resposta aos médicos da linha da frente e este é o projeto mais importante que nós temos diretamente para as OCI e agora vou fazer um sobrevoa muito rápido os outros dois porque eu penso que também tem impacto noutro aspecto que é o sobrecarregamento das OCI o Covid Monitoring é um projeto que permite fazer o quê? Através de um sistema totalmente digital recolhemos parâmetros em casa aos indivíduos que têm sintomas ou estão diagnosticados com Covid estes parâmetros são agregados numa plataforma são no fundo gera-se inteligência sobre estes parâmetros e são gerados alertas para os médicos quer de saúde pública que é para os médicos de família apenas e quando este doente este indivíduo precisa de cuidados hospitalares tentando desta forma não sobrecarregar as idas aos hospitais pelos doentes e permitindo que não só com o turfonema da saúde 24 mas com uma monitorização muito mais fina estes doentes fiquem em casa e por fim um projeto também um pouco mais simples mas que nos pareceu e nós todos estes projetos foram validados na comunidade clínica que nós temos ao nosso alcance tem a ver com o seguinte como eu falei há pouco os médicos especialistas são escassos estão a ter alguns que ficarem em casa e os médicos da frente ou porque são internos ou porque são de outra especialidade precisam de algumas de alguma formação flash para rapidamente apreenderem alguns procedimentos alguns conceitos o que nós estamos a fazer é disponibilizar via uma plataforma que é a tonic app que todos os médicos têm pequenos conteúdos que podem ser vídeos infographics qualquer tipo de conteúdo que permita que o médico que está na linha da frente com o doente consiga rapidamente saber como lidar com aquela situação e termino aqui estes são os três projetos que estamos a montar o importante aqui é que estes projetos são todos voluntários ou seja foram estas empresas que estão nomeadas aqui que têm a vontade de ajudar e que estão todos a trabalhar com as suas equipas para pôr os projetos o mais rapidamente à disponibilidade do Serviço Nacional de Saúde e basicamente era isto que eu queria dizer muito obrigado no orgulho no facto do Wealth Class de Portugal sendo uma entidade que participa ativamente nos cuidados de saúde portugueses ter conseguido em três semanas montar estes três projetos e consegui-los pôr rapidamente ao serviço da população portuguesa e dos médicos portugueses sem dúvida Joana muito obrigada pela apresentação e é também um exemplo daquilo que pode ser a visão de futuro de um SNS pós-covid muito mais colaborativo e com este tipo de projetos oxalá possam frutificar também outro tipo de abordagens que iremos abordar na próxima segunda-feira que é o telesaúde todos os nossos participantes neste painel estão igualmente convidados para a próxima segunda-feira falarmos nesse tema da telesaúde o novo normal eu tenho aqui uma questão que gostava de colocar aos painéis e vou colocá-la em português e depois ao José Manuel tenho aqui uma questão José Manuel não sei se escuta de momento vou entendendo bem tudo graças tenho uma questão muito importante o que comentou Joana porque podiam embarcar especialistas españolas nessa rede de colaboração de expertos muitas gracias sobre todo de Galicia de Extremadura que entendem melhor o português e nós acho que temos mais especialistas disponíveis do que vocês é uma excelente sugerência José Manuel e seguimos em contato a partir desta best lunchtime talk já estáis em contato de facto já vos presenté a todos a questão que tenho aqui de Carlos Cardoso que nos pergunta qual é o nível de imunidade da população española e depois portuguesa vamos fazer esta questão temos uma ideia dos graus de imunidade que vamos a ter antes de e como podemos reaccionar se há um novo surto dentro de meses a resposta española é muito rápida e breve não temos ideia ponto 1 se estima se estima estudios que tem que tem 15% da população que já teve contacto com o virus mas seu intervalo de confiança vai de 3.7% 1.9% O governo tem agora o plan de fazer estudios masivos para saber exatamente qual é a presença dos anticorpos na população da população para que não é que é ok José Manuel se está escutando um pouco mal painel português professora de Alberto Campos Fernandes quer responder está em muito acompanho o que disse José Manuel com uma nota adicional se nós tivermos se tivermos a ter sucesso no achatamento muito agressivo do Planalto teremos provavelmente uma desvantagem face a uma segunda vaga nesta questão do Covid não há almoços grátis Espanha sofreu muito na primeira vaga provavelmente sofrerá menos numa segunda vaga se Portugal sofrer menos na primeira vaga poderá ter problemas um pouco mais complicados na segunda vaga vamos todos esperar que a investigação e desenvolvimento dos fármacos nos dê tempo para que possamos abordar a segunda vaga com outro tipo de respostas que não apenas o confinamento e termos respostas terapêuticas para depois lá para a primavera de 2021 que podemos vir a ter então a vacina Ah, certo Uma pergunta mais também de Carlos Cardoso de Sectra que é qual é como que comentários podemos hacer a comparación com a Suécia onde não há estas restricções tão agressivas à população e que ela pode estar disfrutando do ar livre comparativamente com o que passa na Espanha Posso? Posso responder? Sugerir ao Carlos Cardoso que lese as notícias de ontem e sobre o processo de travagem às quatro rodas que a Suécia está a fazer relativamente a essa abordagem inicial Eu não acredito em abordagens flexíveis O Reino Unido cometeu esse erro ao princípio retificou-o a seguir Os Estados Unidos estão de uma forma atabalhoada a tentar também correr atrás do prejuízo Infelizmente não há aqui grandes margens de manobra para abordagens de um fenómeno pandémico com essas características e assim a Holanda e a Suécia que se tinham no princípio para operar e por um caminho mais de abordagem mais comunitária aberta estão nos últimos dois dias a fazer uma inflexão rápida para a estratégia do resto dos países de Europa Ok Muito obrigado José Manuel queres añadir algo? Comparto totalmente o que ha dicho Adalberto Campos Creo que Suécia está haciendo uma aposta muito arriesgada que certamente têm um contexto muito distinto ao nosso Em Espanha talvez temos tenido um problema que Portugal pode evitar Hemos contagiado muitos mais profissionais sanitários que os que devemos nos acogiu a epidemia sem medios de proteção E o primeiro objetivo de esta epidemia é que o personal sanitário não se contagie e não seja veículo de contagio Muito importante Nosotros não hemos podido hacerlo porque não sabemos que a epidemia sem material de proteção Portugal não vai ter este problema e por tanto Portugal tem muitas possibilidades de sair deste problema muito melhor que Espanha E efetivamente muitíssimas graças Roger Manuel Comentários finais por parte dos painéis eu ia acabar este lunchtime talk com um pequeno vídeo que mostra a canção que em Espanha acabou por ser um hino felizmente que em Portugal não chegámos a uma situação tão crítica mas que não deixa de ser meritório o trabalho extraordinário que está a ser feito pelos profissionais de saúde que de repente de um dia para o outro se converteram os combatentes da linha da frente da guerra mais mortífera que tem havido nos últimos anos Comentários dos membros do painel? Deixem-me assim muito rapidamente a título de conclusão dizer que de facto eu queria concordar com o que disse o professor Alberto Campos Fernandes e o José Manuel não há almoços grátis não há espaço a aventureirismos nesta pandemia e temos que ter todo o cuidado independentemente dos resultados que aparentemente estão a aparecer temos que ter todo o cuidado para aquilo que podem ser os efeitos à frente e portanto eu seria muito prudente nas análises que se vão fazer e já agora deixem-me dar-vos uma nota porque estava aí a falar também no pós-covid e eu acho que nós não é a altura para estabelecermos isso ainda como prioridade mas há um conjunto de coisas que vão certamente mudar a nossa vida dentro dos hospitais e em sociedade eu só para vos dar nota de uma coisa muito rápida que o Paulo sabe que foi notícia no JN semana passada e já agora vai ser notícia amanhã no programa da Cristina Ferreira da SIC que sempre é um programa importante que toda a gente lá vai nós não vamos mas há uma notícia do nosso hospital que vai passar lá que tem a ver com as videoconferências que passaram a ser feitas de uma forma muito muito mais aberta dos nossos enfermeiros com os familiares ou seja uma vez que fomos obrigados a restringir fortemente as visitas dos dos familiares aos doentes os nossos enfermeiros tomaram a iniciativa primeiro e agora está muito mais organizado de começar a promover videoconferências dos doentes com os familiares para que se façam como visitas virtuais o que significa que neste momento nós temos visitas inclusive feitas do estrangeiro isto está a mudar um pouco aquilo que vai ser o nosso paradigma de atuação no pós-covid é um exemplo muito simples de ir se há a tecnologia não está disponível não é nada de novo mas a verdade é uma mudança de comportamento que aparece o homem já vai à lua desde 69 e não é um problema de tecnologia é muitas das vezes a questão da atitude e da necessidade de responder a dificuldades novas que vão surgindo e eu penso que este foi um bom exemplo que surgiu dos profissionais que vai também significar aquilo que diziam aí há bocadinho uma era muito mais digital que possa de alguma maneira aproximar as pessoas sim senhora muito obrigada professor Andalberto 30 segundos felicitar a Joana Feijó e o Elf Cluster de Portugal extraordinária iniciativa felicitar a Rita Veloso pela capacidade de fazer de um centro hospitalar tão sofrido e tão às vezes esquecido pelo poder central e ao AI penalismo tem feito como diria o presidente americano hell of a chop e naturalmente o meu amigo Carlos Alberto que é um herói porque tem em mãos um equipamento do SNS de enorme grandeza mas também todos os dias exageri-lo com uma capacidade de sofrimento notável e portanto um abraço e felicitar um saludo grande ao José Manuel Freire e que que Espanha que saia do sofrimento e que porque nós outros queremos ir à Madrid excelente excelente palavras finais e vamos então terminar com este vídeo que eu vou partilhar aqui que é um vídeo que tem feito quase viral e que é o hino de resistência cantado pelos profissionais de saúde aqui em Madrid e com isto nos despedimos a todos muito obrigado pela vossa presença Obrigada Obrigado muito obrigado Obrigada a todos Falou Passado a publicidade aqui ao Amazon e kant aina e esta é e None ção que evolved e e E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito obrigado a todos e tem sido realmente um trabalho extraordinário de todos os profissionais de saúde. José Manuel, muitíssimas gracias por tua presença aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Portugal lhe vai melhor que a España nesta crise. Amigo, obrigado. E muitas graças. Saludos a todos. Adeus. Saludos. Obrigada.